Amigos do Cangace na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Voltamos para mais um programa e vamos para os recados iniciais. Segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 24, às 19h, nós teremos uma live, vocês estão vendo o banner aqui na capa, nós teremos uma live com o Bem-vindo Sequeira. Quem é? Bem-vindo Sequeira. Sequeira é aquele cabra que fez o bafo de bode, aquele grande ator que fez o bafo de bode em Tieta. Ele fez a novela, ele fez escolhendo o professor Raimundo, vocês lembram lá do militar, vocês lembram do Zebedeu lá em Mandacaru. Não preciso nem falar quem é ele, estarei eu com ele batendo um papo, vai ser muito divertido. Deixa eu só, aqui, não fiz o sorteio ainda, tenham paciência. Estamos vendendo o nosso livro, 77-15-32, vou colocar algumas fotos aqui que vocês estão vendo. Nós já estamos na pré-venda, que é um momento muito bom, porque vocês vão ter a oportunidade de receber o livro primeiro e etc. É um livro que está falando sobre os campos de concentração, sobre a seca no Ceará. É um livro muito bom, é um livro regionalista, é um resgate das histórias antigas. Muitas vezes contado pelos nossos avós, bisavós e etc. Um livraço. Também ganhei de meu mumô Gabi, salvar o fogo. Um abraço aí para meu querido amigo Itamar Vieira, Júnior. Estaremos na Bienal de Alagoas próximo mês. Estaremos lá também. Livraço. Não li, claro, acabei de receber. Estou muito feliz. Também recebi do Aurelio Filho, esse fantástico aqui, The Reyes Isabel da Loca, um quadrinho. Olha que desenho. Cara, tu é muito bom. Muito bom. E veio autografado, olha. Veio autografado. Muito bom. O quadrinho está aqui. É só presente. Ganhei também Fuga de Dachau, aqui do meu querido amigo Vinícius Grijó. Livraço. E ganhei dele, do Vinícius Grijó, esse. Que é hoje um dos livros mais importantes da minha coleção de livro. Sabe que livro é esse? Gente, primeira edição. 1938, Vidas Secas de Graciliano Ramos. Nós vamos fazer vários programas. Faço questão de ir até lá as terras do Graciliano. Lá para os trechos de Quebrangulo, para aqueles trechos ali de Palmeira dos Índios. Aquele lugar maravilhoso. Já passamos lá. Eu e o Neninho, um dia que nós estávamos vindo de... Acho que nós estávamos vindo de Caruaru. Aí nós passamos por lá. Vamos lá. Eu estou aqui com o livro Doce Província. Foi publicado em Aracaju, 1966, pela editora Regina. Por Garcia Moreno. Ok? Mas, 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 eu só tenho um xerox. Quem tem esse livro, deixa aí nos comentários. E é muito importante pra gente. Ó, tem um trecho aqui que é muito bom. A Cabeça. Eu vou ler pra vocês. O Instituto Médico Legal da Bahia tem sido uma espécie de panteão de celebridades da história criminal do Brasil. No seu museu de fama internacional estiveram as cabeças de Lucas da Feira e Antônio Conselheiro. Agora está a de Lampião. Nina Rodrigues, a quem César Lombroso chamou o apóstolo americano da antropologia criminal, estudou os crânios do terrível salteador negro do recôncavo baiano e da figura do profeta louco de Canudos. O sábio mediu índices antropométricos, pesquisou anomalias e estigmas, concluindo decepcionado, talvez, nos seus preconceitos de criminólogo positivista que, no lugar de uma biologia degredada, fatores sociológicos, culturais, explicavam a conduta antissocial dos dois famigerados criminosos. Terminados os estudos de Nina, os dois crânios ficaram como documento precioso do museu do Instituto, no silêncio respeitoso de uma coleção antropológica, a serviço da curiosidade da ciência e poupados do destino da volta definitiva ao pó. No decorrer de tantos anos, até que um incêndio os carbonizasse, voz nenhuma levantou-se para reclamar os sepultamentos restos mortais do conselheiro. Nem de Lucas. Olha só, gente. Contra a regra universal do que constituiu os museus criminológicos de todos os países civilizados, jamais apareceu a singularidade de uma exceção. De referência à cabeça de Lampião, há um movimento episódico que pretende a sua inhumação. Reaparece agora no segundo ou terceiro surto. Como das outras vezes, surge em Pernambuco, onde Virgulino Ferreira nasceu e tem 300 parentes vivos. Em nome de velhíssimos sentimentos. Já plantado no coração do homem pré-histórico, requerem sepultar a cabeça do seu morto. Os jornais tomaram conta do assunto. Juristas e legistas foram convidados a opinar. Legisladores municipais e estaduais da Bahia e Pernambuco tratam da questão. Veja que é tratam porque em 66 e não tinha sepultado só 3 anos depois. Um deles, segundo a cabo de lei, aponta Lampião como precursor da reforma agrária. É possível que deseje o sepultamento da cabeça embalsamada, que está no Nina Rodrigues, e uma estátua de bronze do precursor numa praça do Recife. Talvez falou com ironia. O assunto da pano para mangas. O eminente professor Estácio de Lima foi convocado a uma sessão secreta na Câmara de Vereadores de Salvador e convidado a uma mesa redonda, radiofônica, para expor sua opinião de mestre de medicina legal e diretor do Instituto Nina Rodrigues. Da reunião sigilosa, promovida pelo Zé Diz Baiano, transpiraram alguns argumentos do mestre, inteiramente contrários à inumação da cabeça do bandoleiro. Seria uma simples atitude sentimental de sinceridade discutível, nada mais do que um gesto contra os altos interesses da ciência. Admiti-lo seria concluir pela necessidade de realizar-se o sepultamento de todas as peças do museu de anatomia patológica, com graves consequências para os estudos e investigações científicas. Os corações, os fígados, os baços, os cérebros, os músculos e os ossos dos corpos anatômicos que servem de pasta à ciência deveriam então ser recolhidos ao seio da Terra. Outro grande mestre brasileiro, o professor Hélio Gomes, considera a posse institucional da cabeça de Lampião e dos seus companheiros um caso de desapropriação comum por interesse nacional. Toca a família do capitão Virgulino, no máximo a indenização pelo Estado. Pessoalmente, aí agora a opinião dele, encontro certo fundamento moral na restrição que se possa fazer à exposição das cabeças de Lampião, de Maria Bonita e de outros bandidos. Enfrascadas numa conserva de formol, a curiosidade do grande público. O argumento de que a visão trágica dos rostos macerados é uma demonstração de que o crime não compensa. Não me convence. Sei que os corpos de muitos santos permanecem balsamados em igrejas, em templos, são santos incorruptos, né gente? Para a contemplação de nossos olhos mortais e a comoção de nossos corações imperfeitos. Mas também sei que só a virtude deve ter uma imagem permanente. Gente, que texto maravilhoso, muito louco. Eu não conheci esse texto, eu recebi junto com o material recentemente e estou muito feliz. Não vou colocar fotos de cabeças e tal, porque senão o YouTube derruba esse vídeo. Perdi três vídeos aqui no canal e eu não quero perder mais esse, trazendo essa informação para vocês. Valeu gente, tchau! E esse é o nosso Cangas na Literatura. E voltaremos próximo sábado, se Deus quiser. Tchau!